E como está Ustê? Olímicamente. E Ustê? A tratamente. E Ustê? Chipoladosamente. E Ustê? Dragonoicamente. E Ustê? Paoloicamente. E Ustê? A colômicamente. E Ustê? Ectoplásmicamente. E Ustê? Astrolómicamente. E Ustê? Dejen cuidosamente. E Ustê? Descarambuladamente. E Ustê? Brancancelidimamente. E Ustê? E Ustê? Estarambuladamente. E Ustê? E Ustê? E Ustê? E Ustê? E Ustê?